Meu coração vai ser rebelde para sempre Isso aqui não tá normal, não. O quê, Pinho? O que que não tá normal? Olha a cantina, Silene, olha isso. O que que tá aí? Tá faltando comida. Alguém comeu. Não. Tá faltando muita comida, olha aqui. Você acha o quê, Pinho? Que os alunos vieram aqui, pegaram toda a comida e jogaram fora? Não, jogaram fora não. Isso aí eu acho que não. Então o que que foi? Eu acho que tem alguém roubando comida da cantina. É isso. Roubado é o que tá entrando. Presta atenção, Pinho. Oi, vem. Eu quero um suco de maracujá. Eu também. Maracujá? Hum, meu Deus. Tá bom. Aqui. Ai, meu Deus. De você nem pensar. Oba, bolo. É meu. Quem disse? Ai, ai. Eu queria o bolo, seu idiota. Ah, come na sua casa que tem tudo. Esse bolo tem. Ah, tadinho. A minha mãe faz bolo. Todas vezes eu vou ter que dizer que eu não tô nem aí pra você e pra sua família pobre. Me dá logo o bolo, Rosa. Que meu bolo. Ah, chega, gente. Chega. Ringo, Sirene. Ô, 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 gente. Pelo amor de Deus, né? Aonde que vocês pensam que vocês estão, hein? No colégio. Rosa Maria, você é engraçado. Mas pode deixar, Sirene. Deixa comigo que eu vou... Eu vou dar um jeito nisso. Caraca! 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 Milena, Nina, Rosa Maria, Luana, Serginho, Arthurzinho e Kaique. Que isso, gente? Olha só, presta atenção. Eu quero todos vocês comportados e fazendo uma fila pra pegar o lanche. É ruim, homem, ter ser empregado, hein? Não. Você não é meu pai. Eu sou velha e sou minha mãe. É, mas eu não perguntei. Eu tô pedindo que vocês entrem na fila pra pegar o lanche. Ô, ô, Pinho, eu tô achando que não... Enfim, eu tô achando... Ô, Sirene. Você pode deixar comigo, né? Que de criança eu entendo. Eu... Eu dou conta do recado, Sirene. Atenção, turminha. Atenção. Preste atenção. Eu vou contar até três, porque a minha paciência tem limite. Um... Dois... Olha que beleza. Olha isso, Sirene. Eu não disse pra você que eu não precisava da sua ajuda? Que eu dava conta do recado? Uhum. Bom, então... Agora... Né? Vamos, né? Vamos. Um de cada vez, né, amor? O que você quer? Eu? Uhum. Pode me dar isso? Tá. Pra você. E você? Não, agora eu também quero. Tem uma outra. Pega a colher aí ao lado, por favor. Comfortadinhos, como eu disse, hein? Tchau. A bolinha tem que ficar bem compacta. Sabe como? Ah, entendi. Que nem a sua burrice, né? Oi? Ela é compacta, Milena. Só serve pra ensinar brincadeira idiota. Errei. Começou. Esse garoto não se emenda. Brincar de elástico não tem nada de idiota. Aliás, é uma forma muito lúdica de aprender a mecânica dos corpos. Só se for corpo de gente pobre, que nem o dela. Meu bairro, todo mundo brinca disso, hein? Jura? O que que ele tá falando? Ai, já vai chorar? Quem vai chorar aqui é você, seu chato. Eu vou. Desafio ele pra uma guerra de elástico. Duvido que esse mala saiba brincar disso. Acho difícil. Eu não vou brincar de uma coisa que é do tempo da minha avó. Não sabe brincar e arruma desculpa. Ai, gente. Para com isso. Cala a boca, sua pobre. É desafio? É sim! Então me dá esse negócio aqui. Ele não vai conseguir. Nunca vai. Ele não sabe nem colocar bolinha. Gente que não teve infância. É assim mesmo. E você vive nela, né? Eu posso, quer ver? O que? Eu vou acertar lá naquele quarto. E eu acerto a cadeira da professora. E eu, a mesa dela. E eu vou acertar na parede. Vambora mostrar pra ele, galera? Vamos! É a bora. Eu vou fazer muito melhor que ela. Duvido. Vai nada, mãe. É uma ané que eu conheço. Ela não sabe como calcular a distância, Luana. Ela sabe como calcular acabar com a minha paciência. É. Eu vou mostrar pra vocês que se eu jogar essa bobagem vai ser agora. Que medo. Vai acertar? Deve acertar? Deve acertar. Aqui! 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 Quem foi que fez isso? Vocês não vão falar? Tudo bem. Se ninguém se acusar, a turma inteira vai ser suspensa. Ei, ei, ei. O que é isso? Ei, dona Selene, o que está acontecendo aqui?